Ela é a mulher que desenhou, que enxergou uma coisa da cultura musical brasileira que vem lá do povo, sabe, aquele aroma musical que vem da população, sabe, aquele tem que ter muita delicadeza para mexer. Indo contra toda a família tradicional e aquilo tudo, imagine ser artista, que coisa horrorosa, não pode. Por que não pode? Pode, pode. Tanto pode que eu vou ser. Tanto pode que eu vou ser. Os obstáculos são muitos. Eu acho que o maior são os próprios meios de divulgação, sabe, desculpe de lhe dizer, mas a televisão principalmente e o rádio, porque não existe um programa especializado em folclore na televisão. E quando se canta folclore em televisão, é misturado com música popular, com música americana, com outras coisas. E na rádio, então, não se ouve. Tem aquela piada do estrangeiro que ouviu um rock e disse, oba, chegamos no Brasil. Então é muito difícil. É uma bandeira que eu carrego há quase 30 anos. Todos nós da música sertaneja, da música caipira, de todo o segmento, nós devemos a dona Inesita Barroso. Ela sim, ela segurou tudo. Carreira, né? Ela fez disto um propósito na vida dela, porque ela amava tudo aquilo que ela fazia. A música caipira está aí, deve-se a Inesita Barroso. A música caipira está aí, deve-se a Inesita Barroso.